O William da mídia, né vida? O moral de Andara está... Isso! É mais uma da fábrica pra tocar no coração E o Silvio F10 falando de alguém Foi tão depressa que você chegou Já me enganhou E o coração que muita gente ignorou Você cuidou Então vai depressa, vê que eu te quero O que eu tô sentindo não é Michel Ei amor Tá tudo tão diferente aqui Desde o dia em que você chegou Regosa, marreta e pirada Não troco por nada Tô apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Negosa, marreta e pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Foi tão depressa que você chegou Já me enganou Já me enganou Já me enganou E o coração que muita gente ignorou Você cuidou Então vai depressa, vê que eu te quero O que eu tô sentindo não é Michel É amor Tá tudo tão diferente aqui Tá tudo tão diferente aqui Desde o dia em que você chegou Regosa, marreta e pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Negosa, marreta e pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Eu jurei não me apegar E não falar mais Eu te amo pra ninguém Até aí, tudo bem Aí eu te encontrei O beijo foi bom Me arrepiei Eu só te amei E olha o que você fez comigo E agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chama de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar Mas também Agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chama de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar Mas também E eu quebrei a cara outra vez Agora que eu me apeguei Agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chama de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar Mas também Agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chama de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar Mas também Era pra te evitar Mas também Era pra te evitar Mas também Vida O cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que você vai A paz fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que mais tem É malandro na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente é sério Alguém vai levar Recide logo Porque a tua mão não serve nem pra achar Se você não quiser Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou alma pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou alma pra porra Ou porra nenhuma E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que mais tem É malandro na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente é sério Alguém vai levar Decide logo Porque a tua mão não serve nem pra achar Se você não quiser Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou alma pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou alma pra porra Ou porra nenhuma Isso é top 10 Na máxima das máximas É mais sua Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida Não sou eu Todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar atenção Mas não caio no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo Que eu assumo Te quero em dobro Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida Não sou eu Todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar atenção Mas não caio no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo Que eu assumo Que eu assumo Te quero em dobro Só mais uma vez Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Pode ser no sigilo Você me sentou aqui 10 Na máxima 2.0 Sucesso Fala Rafa Aventura Tamo junto Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou Com essas fanfics Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor, liga Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou Com essas fanfics Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor, liga Cabeça nos céus, pés no chão Quando te vejo Sinto no peito Tua intenção Tudo é pendendo Os meus fazendo acontecer Eu acredito em Deus Esse é meu jeito de viver Quantas coisas aconteceram Em tão pouco tempo, baby Quantas confirmações Tivemos esses meses Eu comi a planta Piro, sabe? Ela no rascota Pago Quantas histórias No carro Não sabe viver Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou Com essas fanfics Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor, liga Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou Com essas fanfics Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor, liga Você me libertou Você me libertou Você me libertou Eu sei que te enganou Com essas fanfics Alô, soneca Soneca, paredão É você, soneca Quem vê copo cheio Não vê coração A gente acabou Mas a saudade não Além de tá só Tô bebendo que só E o peso do fim Foi ficando mais leve Quem tava sumida Agora aparece Quem sofre por os mecs Sofre pior E o tempo E o tempo não perdoa Quem é igual você errou Imagina eu que passei pela dor Você conseguiu fazer com quem te amava Não consegui mais olhar na tua cara A gosto de ver Você iria parando Minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Não aprendeu o amor Aprende no desprezo A gosto de ver Você iria parando Minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Quem tanto brincou Agora na minha mão Tá virando brinquedo Sucesso, leve, já lá Tamo junto, meu irmão Tocada, bebê Vai tomar cachaça e beijar na boca A falta de sentimentos E o tempo não perdoa Que é igual você errou Imagina eu que passei pela dor Você conseguiu fazer com quem te amava Não consegui mais olhar na tua cara A gosto de ver Você iria parando Minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Não aprendeu o amor Aprende no desprezo A gosto de ver Você iria parando Minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Quem tanto brincou Agora na minha mão Tá virando brinquedo Cadê a foto de vocês com legenda e tensão Cadê o nome dele na sua fila do lado Você iria parando o coração Aconteceu alguma coisa Me diz como você tá Você sabe bem que eu tô sempre aqui Se precisar Estava fã Meu homem é todo seu quando quiser chorar E que pena vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí o barulho do foguete Que pena vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com negócio desses Escuta aí O barulho do foguete Aconteceu alguma coisa Me disse como vou sentar Cê sabe bem que eu tô sempre aqui Se precisar, estava fácil Meu ombro é todo seu quando quiser chorar E que pena vocês terminaram A ser que agora pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí o barulho do foguete Que pena vocês terminaram A ser que agora pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí o barulho do foguete Que pena vocês terminaram A ser que agora pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí o barulho do foguete Arrocha, arroa Coragmeia, dimensato, paranéia e ducafago Falou ao senhor e Maria Marcel, me da som Para a soneca, regia, paretão, manda abração Para todos os paredões que toca A pressão mundial na máxima Não é porque eu tô bebendo na segunda-feira Eu tô penando pra te esquecer Não é porque a minha cama tá uma geladeira E eu preciso do teu corpo pra me aquecer E eu não tô sentindo um brigo de saudade Hoje de mim deu uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e tua voz falando Manda tua voz que eu tô chegando Não tô sentindo um brigo de saudade Longe de mim deu uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e tua voz falando Manda tua voz que eu tô chegando Eu sou. Eu sou. Você não precisa de um livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro na sua nuca Você não precisa de uma sessão inteira via Você só precisa de uma noite em pau dormida Marca com outro barzinho na sexta, um motel no domingo Mas não aguenta um déjà vu comigo Sua vida vai ser isso aí, enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir E desbloqueia aí E desbloqueia aí Arca com outro barzinho na sexta, um motel no domingo Mas não aguenta um déjà vu comigo Sua vida vai ser isso aí, enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu tenho uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Me desbloqueia Quando eu te conheci Teu mundo mudou O meu coração tava congelado O teu abraço que te descongelou Outra alguém machucou Teu beijo curou E o amor chegou Ainda bem que eu te encontrei E amém E amém E amém E amém E entreguei E amém E amém Eu não sabia o que era o amor Deus te mandou E agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei E amém E amém E amém Quando eu te encontrei Meu mundo mudou O meu coração O meu coração tava congelado O teu abraço que te descongelou Outra alguém machucou Teu beijo curou E o amor chegou E amém Ainda bem que eu te encontrei E amém E amém E amém E entreguei E amém E amém Eu não sabia o que era o amor Deus te mandou E agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei E amém E amém E amém E amém Eu não sabia o que era o amor Eu não sabia o que era o amor Eu não sabia o que era o amor Para de dizer que você fica longe Se eu ainda vivo no teu coração Para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quero o meu amor E quer se entregar Mas esse mundo é louco E ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir Eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor Do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Sei que quer o meu amor E quer se entregar, mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te enlodir, só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar, sei que foge pra ninguém te machucar Então para de querer se enganar, sei que foge pra ninguém te machucar Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim, sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim, sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Isso é Toque 10 Na máxima A Badeira dos Paragões Mas o dia que eu acordei primeiro Meu sonho é distante, mas o destino é certeiro Passei alguns anos sem ganhar Mas tô vendo a minha vitória chegar E os contra comentando que eu venço e ligeiro Esse moleque aí teve foi muita sorte Nunca trabalhou, o pai bancou e nunca teve um nós Esse dinheiro é sorte Esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte Será que foi sorte? Se eu andei de monarco, chava carroça, dava meu espinote Se eu já tô de monarco, eu tô de carro, não vê por que nego pode Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão, veio da enxada, o sol queimava forte Se os próprios amigos se viram as costas, eu desejo até morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Alô, Anderson Porto! Tamo junto, irmão! Sucesso Mas um dia que eu acordei e temei Meu sonho é distante, mas o destino é certeiro Passei alguns anos sem ganhar Mas tô vendo a minha vitória chegar E os contras comentando que eu venço e ligeiro Esse moleque aí teve Foi muita sorte Foi muita sorte Nunca trabalhou, o pai bancou e nunca teve o nosso Esse dinheiro é sorte Esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte Será que foi sorte? Se eu andei de monarco, chava carroça, dava meu espinote Se hoje eu tô de monarco, eu tô de carro novo, é porque negam pode Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão, veio da enxada, o sol queimava forte Se os próprios amigos se viram as coxas, desejam ter morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão, veio da enxada, o sol queimava forte Se os próprios amigos se viram as coxas, desejam ter morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão, veio da enxada, o sol queimava forte Se os próprios amigos se viram as coxas, desejam ter morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Eu já tive alguns amores Alguns terminaram com briga Outros terminaram de boa E até somos amigos ainda Alguns eu pensei que eram pra vida Outros claramente que era só uma frase Alguns me apeguei de verdade Outros era só comodidade Mas Nem o fim do eu é igual Ao final Desse quase Por esse quase Eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Talvez se dói Talvez se dói Um pouco menos Perdei quem eu nem cheguei a ter Equipe Equipe RM Portal da Rocha Eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Talvez se dói Um pouco menos Perdei quem eu nem cheguei a ter Isso aqui é sucesso De Neto Brito e Toque 10 Tá tocando o coração de quem tá apaixonado Era pra ser uma noite apenas Um barzinho, qualquer um, cinema Mas não foi assim que aconteceu O amor sorriu pra ela e eu Eu diria que o coração ia calar E entre os beijos ia te encontrar Pra não falar mais nada Nada Que torceu contra mais de hidratar A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Quem torceu contra mais de hidratar A gente junta a nossa cama de solteiro A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim Além do fim É o fluxo da máxima Essa é uma canseira que vai dar Saí pra procurar Saí pra procurar uma boca similar Gente nova Caçando em outras bocas até altas horas Suando em outras camas Nada a ver Atrás de uma cópia de você E não me dá Esse trabalho de conhecer Gente nova Caçando em outras bocas Até altas horas Suando em outras camas Nada a ver Atrás de uma cópia de você Essa é uma canseira que vai dar Saí pra procurar uma boca similar Na sua E um corpo compatível que compara ao seu Tem que me arrumar Entrar no carro Passar pra buscar Alguém que eu conheci Num app de relacionamento É isso que seu Deus tá me dizendo E não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando em outras bocas Até altas horas Suando em outras camas Nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá Esse trabalho de conhecer Gente nova Caçando em outras bocas Até altas horas Suando em outras camas Nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá Esse trabalho de conhecer Gente nova Caçando em outras bocas Até altas horas Suando em outras camas Nada a ver Atrás de uma cópia de você Na ilha do sol onde o tempo é lento Onde o mar dança o vento é nosso alento Vibrações positivas na brisa flutuar Na terra do reggae onde tudo é amar Vem comigo dançar Ao som do reggae vibrar Sentir a energia que nos faz viajar Nas batidas do coração encontrar a união No ritmo do reggae celebrar a paixão Deixa a preocupação, navega na maré Deixa o amor te guiar, é tudo que tu precisas ter Os pés na areia e o coração a bater Deixa o reggae te levar ao lugar de sonhar Vem comigo dançar Ao som do reggae vibrar Sentir a energia que nos faz viajar Nas batidas do coração encontrar a união No ritmo do reggae celebrar a paixão Não importa a cor, não importa a nação No reggae encontramos nossa conexão É a música da alma, a voz da liberdade Nos acordes do reggae encontramos a verdade Vem comigo dançar Ao som do reggae vibrar Sentir a energia que nos faz viajar Nas batidas do coração encontrar a união No ritmo do reggae celebrar a paixão